Sol e Baixo Sol e Baixo Sol e Baixinho Sol e Baixinho também queima Ai eu hei de amar o Baixinho Só para seguir o Matemba Ai eu hei de amar o Baixinho Só para seguir o Matemba O meu pai é tocador Minha mãe é cantadeira O meu pai é tocador Minha mãe é cantadeira Ai eu sou filho deles ambos Canto da mesma maneira Ai eu sou filho deles ambos Canto da mesma maneira Cravo branco não me prendas Que eu não tenho quem me solte Cravo branco não me prendas Que eu não tenho quem me solte Não sejas oh cravo branco Causa Ai por esta ser a primeira Tremo-te nem várias verdes Por isso Amém.